Isso que é foda, molele Não dispense prazer Quando a chuva tá caindo o dia passa Eu senti ver, sei que tudo isso passa Só não passa a minha vontade de você Só não passa a minha vontade de você, não Olhos puxados com um brilho diferente Eu notei no seu olhar Quando chega é um arregaço E eu muito louco querendo te arregaçar Mudar muitos atos Mudar minha forma de pensar cabelo Quando tudo tem seu jeitinho Acho maneiro, te dão cheiro e um beijinho Quem sabe ela gosta de um carinho Se ela não gostar, tá pra gata É meu logo, tipo Quando tudo tem seu jeitinho Acho maneiro, te dão cheiro e um beijinho Quem sabe ela gosta de um carinho Se ela não gostar, tá pra gata É meu logo, tipo Baby, você sabe, já perdi meu coração Só essa vida louca, vida louca no mundão Deus é o meu guia, muita fé pega visão De passo a passo, peço, peço, faço minha oração Baby, você sabe, já perdi meu coração Só essa vida louca, vida louca no mundão Deus é o meu guia, muita fé pega visão De passo a passo, peço, faço minha oração Cada dia é um passo, as coisas estão diferentes Hoje eu se encontro, que a NASA encontrou a gente Você não percebeu, não deixou pra lá Não finge que esqueceu, que desligou o celular O destino vem de Deus, difícil é explicar Então vou deixando a porra da minha vida me levar E você não percebeu, não deixou pra lá Não finge que esqueceu, que desligou o celular O destino vem de Deus, difícil é explicar Então vou deixando a porra da minha vida E o mundão dá volta, e ela também volta Vai contando os dias que a roda vai girar E ela tá na bota, na porta da escola Espere deitado porque em pé ia me cansar O mundão dá volta, e ela também volta Vai contando os dias que a roda vai girar E ela tá na bota, na porta da escola Espere deitado porque em pé ia me cansar Baby, você sabe, já perdi meu coração Essa vida louca, vida louca do mundão Deus é o meu guia, muita fé pega a visão De fácil, 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 fácil minha oração E você não percebeu, não deixou pra lá Não finge que esqueceu, que desligou o celular O destino vem de Deus, difícil é explicar Então vou deixando a porra da minha vida me levar E você não percebeu, não deixou pra lá Não finge que esqueceu, que desligou o celular O destino vem de Deus, difícil é explicar Então vou deixar na porra da minha vida Então vou deixar na porra da minha vida E ela também volta Bota no dia, roda vai girar Da minha bota, na minha escada Perdei deitado porque em pé ia me cansar E você sabe, já perdi meu coração Essa vida louca, vida louca do mundão Deus é o meu guia, muita fé pega a visão De fácil, 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 fácil E você sabe, já perdi meu coração O lê, 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 lê